O Papa considera a Singapura não dar exemplo o banheiro mundo porque ela é a solução da crise ambiental. Singapura, nessa nação de beratudo reputação dia, o criação de cidade e natureza não desenvolve espaço verde. E o discurso Papa Francisco elogia a Singapura, não considera não dar exemplo o banheiro mundo. E não devemos sottovalutar o impacto que uma pequena nação... Banheiro Mundo enfrenta a crise ambiental e minha localização, Bele Fobá e Mioçã. Tecnologia, no talento, Júri Ramos e Inovação Vida. Júri Bele ajuda a cuidar e ter nenhuma comunidade. A tecnologia, talentos e recursos que possam cuidar as inovações para prender a cura da saúde da nossa casa comum. A fã em copro, anulo resinei, nebe halau e a Escócia e a tina rejuíram no resineida. Atualmente, a Singapura é uma clíder real e esforço. A tua criação de ambiente urbana, a ida nebe mata a clíguo. Equipa Cobertura, GMN. Formação Rígula, GMN. Qualquer Rígula, GMN. analyso com aski фильм. Para gerar� feeling